Eu mesmo sei o amor, mas já o forte me domina, agora que começou, não tem como me terminar, aguarda a minha sede, vem pra sua ponte, vem na sua frente, eu sou o meu olho longe, Seu cor na roda Cor na roda De namorar De namorar Vem essa história Se bate já quer entrar Se entra não quer sair Ninguém sabe eu te explicar Seu amor é passareiro Seu amor é passareiro Só quer passar em ar Seu beijo Seu abraço é uma gaiola Um beijo no meu coração Me levanta de viola Na canária Todo o seu amor me pegou Na canária Uma grita me rodou Oi, a gira Oi, a gira que me fez O seu amor Apaixonado O seu amor Na canária O seu amor me pegou Na canária Seu amor me rodou Oi, a gira Foi, a gira que me divertiu Apaixonado Eu preciso do seu amor Seu amor O seu amor me pegou Agora que começou O meu tempo não termina Na paz da minha sede Temos a sua morte Seu beijo A sua rei Foi, o seu amor O seu horizonte Quando o coração Cor na roda O seu amor De namorar É a gira que me desnamorar O meu amor É a gira que me faz fora O meu tempo já quer entrar O meu tempo já quer entrar O meu tempo já não quer sair Ninguém sabe como eu despecar O meu amor é passariêro O meu amor é passariêro Passariá Ele só quer passariá O meu tempo já não quer sair O meu tempo já não quer sair O meu tempo já não quer sair Apaixonado Eu preciso do seu amor Muito do seu amor Muito do seu amor me pegou A gandaia Tu amenda me voltou Oi, a gira Oi, a gira Que me infende Eu estou Apaixonado Eu preciso do seu amor E aí